Nós estamos há pelo menos uma semana estudando o texto O que lê-lê vai ser quando crescer. É esse texto aqui. E esse texto é um diário ficcional. Eu acho que vocês leram essa parte aqui da página antes de ler o texto, que é justamente a orientação que é pedido aqui. O texto que você vai ler é um diário ficcional. Bom, eu já falei a respeito, mas eu vou falar de novo. O que vem a ser um diário ficcional? Diário é um texto que você escreve diariamente. No caso da história do Lelê, ele escreve esse texto. O autor, que nós vamos ver o autor desse texto bem aqui. José Roberto Torero. Então, o José Roberto Torero, lá no livro As Primeiras Histórias de Lelê. Ele escreve uma história que se passa em um dia. Por isso que é diário. E ficcional vem de ficção, de invenção. Então, é um diário inventado. Veja aqui na pesquisa que eu vou fazer. Para nós sabermos o que é uma ficção. Veja aqui. Olha, é uma grande mentira na criação artística. No nosso caso, é literária. Porque pode ser uma criação do cinema. São os filmes de ficção. E teatral, que são os teatros que mostram umas histórias imaginadas. Veja aqui. Ficção. Ficção é um termo usado para designar uma narrativa. Uma narrativa, no caso do texto, é um diário. Narra um diário. Uma narrativa imaginária. Irreal, que é o contrário do real. Ou, para definir obras, outra palavra aqui. São narrativas imaginadas. Agora que nós já entendemos o que vem a ser um diário ficcional. Como eu falei, essa história do Lelê. Ela é diária porque ela narra apenas em um dia. A conta é a história de um dia. E é ficcional porque ela não aconteceu de verdade. O autor do texto, ele inventou essa história. Então, eu acredito que vocês já leram ela. E nós vamos fazer agora. Nós vamos produzir um texto. Vejam aqui. Vai ser uma atividade de português. De produção de texto. Observe um comando aqui. O texto, o que Lelê vai ser quando crescer, é um diário ficcional. Isso que eu acabei de falar. Onde o personagem Leucádio, que é o Lelê, é obrigado a ir à festa de adultos, acompanhando sua mãe. Já que não havia ninguém que pudesse ficar com ele em casa. Então, a mãe dele teve que levá-lo para a festa. Vêm novas explicações aqui. O texto é um diário, na medida em que a história é contada especificamente naquele dia. No dia da festa, como nós estamos vendo aqui, o Lelê. Nada satisfeito em ter ido em uma festa de adulto. Ou seja, conta um dia na vida do menino Lelê. E é ficcional por não ser uma história verdadeira. Isto é, os fatos narrados na história, o que Lelê quer ser quando crescer, não aconteceram de verdade. Por isso que é um diário ficcional. Veja mais aqui. Agora que já conhecemos o diário ficcional, escrito por José Roberto Torero, É chegado o momento de escrevermos nosso próprio diário. Contudo, vocês deverão escolher entre um diário ficcional ou um diário real. Ou seja, eu vou deixar aqui duas opções para vocês. A escolha vai ser livre. Ou vocês vão escrever um diário. O que aconteceu com vocês em um dia. Isso pode ser inventado. Esse diário, essa narrativa de vocês, pode ser inventado. E será um diário ficcional. Porque vai ser uma ficção, algo inventado. Ou, se vocês preferirem, vocês podem fazer um diário real. Que seria vocês contarem um dia na vida de vocês que aconteceu de verdade. Então, vocês vão escolher entre o diário ficcional e o diário real. Eu, por exemplo, fiz aqui o meu. E depois que vocês lerem o meu diário, Vocês vão descobrir se ele é ficcional ou real. Continuando aqui com as orientações. Para os que irão escrever o diário ficcional, Então, para aqueles que vão escolher escrever o diário ficcional, Invente uma história que aconteceu num único dia. Aí tem mais orientações aqui. Abuse de sua imaginação quando for escrever seu texto. Já que é uma invenção. Então, aproveite para abusar da sua imaginação. Já para aqueles que optarem pelo diário real. Ou seja, que aconteceu de verdade. Escolha um dia que para você foi especial. E conte-o. Não esqueça de relatar os detalhes. Porque são esses detalhes que deixam a história emocionante. Não esqueça que por se tratar de seu diário. É um diário da sua vida. É seu diário. Você deverá ser o personagem principal. Esqueça. Você é o personagem principal. Já que o diário é seu. Portanto, sempre procura ter em mente que a narrativa deve ser em primeira pessoa. E que primeira pessoa é essa? Eu. A primeira pessoa é eu. Primeira pessoa do singular. Ao final, dê um título para seu diário. E olha aqui. Você vai escrever em pelo menos 15 linhas. Vocês vão ver que eu fiz aqui em duas folhas. Mas a orientação que vocês façam de vocês em 15 linhas. Menos que isso, fica um diário feio. Pequeno. Acompanhe comigo aí o meu diário. Contato imediato de quinto grau. Esse é o título do meu diário. Era uma noite tranquila, igual às outras. Lá fora, apenas o barulho dos moradores da mata. Grilos, pesouros, sapos. E uma guariba que ecoava seu grito lá longe de casa. Também era possível escutar ali próximo vozes de dois índios que discutiam sobre os acontecimentos da festa logo cedo. Pelo tom alto da conversa, pareciam estar bêbados. Mas dava para imaginar que conversavam coisas alegres, já que as gargalhadas eram constantes. De repente, senti uma energia descomunal passando sobre mim, sobre a casa, sobre a aldeia toda. Diferente de tudo que já havia sentido antes, essa energia percorreu meu corpo de cima a baixo, fez balançar as panelas na prateleira, e, sem mexer a caneca, fez vibrar o café que ali esfriava. À medida que esse objeto passava, um clarão iluminava tudo à sua volta. Fiquei com medo. Eu já morava na aldeia indígena Wayampi fazia uns três anos e tinha vivenciado coisas horripilantes e, ao mesmo tempo, maravilhosas. Aí eu vou citar três aqui, coisas que aconteceram comigo. Certo dia, tinha lutado com uma enorme onça pintada, quando, num final de semana, fui buscar o botijão de gás que nenhum índio queria buscar, já que estavam comemorando a festa do Turé. Só consegui escapar das garras da onça porque tive a ideia de deixá-la atordoada com o gás do botijão. Enquanto ela tentava recuperar o fôlego, eu corri o mais que depressa para casa. Outro episódio foi no Igarapé. Mesmo que ainda fosse cinco horas da tarde, estava escuro pela densidade da mata e uma chuva torrencial que começaram a cair. De qualquer forma, ousei entrar na água gelada do Igarapé, sem saber que ali pudesse ter um jacaré-açu. Olha, foi uma luta doida. Perdi um dente, mas venci. E, naquela vez que fui caçar com os índios, acabei me perdendo na floresta e, sem conhecer os caminhos que levavam à aldeia, fui parar numa área proibida. Passei três dias dormindo na mata, sem nada poder comer, nem beber, muito menos ter um local seguro para dormir. E o pior de tudo foi que, no segundo dia, enfrentei uma cobra-sucuri de cinco metros. Foi uma luta que durou a madrugada toda. Foram muitas as aventuras que poderiam acontecer com qualquer um, mas o que aconteceu naquela noite é coisa rara de se ver, sentir e vivenciar. Quando vi o clarão que atravessava as tábuas afastadas, passando sobre o meu alojamento, eu mais do que depressa saí para o pátio para ter uma visão melhor da coisa. Inacreditável, mas eu havia feito um contato de primeiro grau, que é quando alguém vê a curta distância, o OVNI. Isso permite ao observador visualizar detalhes da nave, janela, ponto de luz, etc. E a nave estava indo diretamente para o descampado, a uns 50 metros, onde, na semana passada, eu tinha matado um Sem muito pensar e cego pela emoção de estar a poucos metros de um disco voador, eu só tive o reflexo de pegar a lanterna e uma faca afiada e me embranhei mata dentro, sem me preocupar com os perigos que pudessem aparecer na minha frente. Em pouco mais de três minutos, lá estava eu diante da magnitude do disco. Ele brilhava tanto que ofuscava a minha visão e, enquanto tentava me aproximar, cada vez mais sem ser percebido, um ET de aproximadamente dois metros toca meu ombro esquerdo e aponta para a entrada do disco, convidando-me a entrar. Fiquei gelado da cabeça aos pés, mas, contrariando meu medo, caminhei para onde o extraterrestre indicava. Enquanto a porta da nave se fechava, o visitante de outro planeta chamado Arquiliã disse que me contaria um importante segredo. Contudo, a continuação dessa história e o importante segredo ficará para o próximo diário. Ok? Viram aí? Agora eu deixo uma pergunta para vocês. Qual foi o tipo de diário que eu escolhi? O ficcional ou o diário real? Para vocês, essa história que eu narrei, esse acontecimento aí, ele foi inventado porque é um diário ficcional ou ele aconteceu de verdade por ser um diário real? E aí, quero saber qual é a opinião de vocês. Então, vocês viram que eu segui o comando do texto aqui. Eu escolhi entre o diário ficcional e o diário real. É para escolher entre um e outro. Eu fiz em mais de 15 linhas. E eu não esqueci de usar a primeira pessoa que é eu porque o diário é sobre mim. É isso que vocês deverão fazer nessa atividade. vocês devem copiar no caderno, escrevam o seu diário e enviem para mim. Eu também gostaria que vocês fizessem um áudio lendo o diário de vocês. Tá certo? Eu vou aguardar.